Eu não gosto dessa luz na minha cara Pronto, espero que o Victor não arme a janela Deixa eu ligar a luz aqui pra tirar um pouco as minhas olheiras Aí ó, diminui um pouquinho, viu? Autoestima é tudo nessa Aí, pronto Vamos tomar água, gente, vamos tomar água porque eu esqueço de tomar Vou esperar o pessoal entrar no YouTube Pra gente começar a nossa aula Deixa eu já pedir um arquivo novo aqui no Corel Aí, tá bom Deixa eu abrir o chat em outra janela Como sempre Vamos? Última live do ano no YouTube? Quem vai comigo? A Eliane já vou marcar a presença aqui, hein, Eliane? Hoje não leva a falta Mentira, Eliane tá toda aula aqui Maravilhosa Aí Calma aí, esse fio do mouse aqui tá me irritando Aí, agora sim Tudo bem, Eliane? Como é que você tá? Última live do ano, hein? Acho que a senhorita não perdeu nenhuma, hein? Não é verdade? Oi, Grazi, tudo bem? Oi, boa tarde Eu tô desfocada, né? Aí Gente, olha como meu olho tá inchado Tá vendo? Eu tô passando... Ó Nossa, tá muito inchado meu olho Não desincha Tá desde domingo, assim Hoje eu tô muito irritada Muito irritada Oi, Cris Boa tarde Oi, Val A Val tava sumida Como é que você tá, Val? Oi, Val Oi, Val A Elie tá montando o convite de 15 anos de caixinha Muito bom Muito bom Tudo bem, gente? Lembra que com 5 minutos a gente começa a nossa aula, tá? Vocês acreditam que eu tô com dó de apagar aquilo ali que o Vitor escreveu? Tô com dó Tá tão empolgado com as letras É tão bonitinha essa fase, né? Ai, ele tá muito empolgado Muito mesmo Eu tô animada que domingo eu vou viajar Chegou minha hora Boa tarde, pessoal Vamos para o YouTube Nossa aula é lá hoje, tá? Vamos aprender um pouquinho sobre a ferramenta misturar Beleza? O que a Val falou? Como não pedir pix no Insta? Tô gripada Mas estamos bem, graças a Deus O que que tem a ver uma coisa com a outra? Eu também não pedi, não Eu pensei de pedir Ah, não vou pedir, não Né? Fala sério O YouTube só avisa depois de 5 minutos Ainda bem que tem o Instagram Boa tarde, Jana Boa tarde, Poli Tudo bem? Eu não sabia nem que o YouTube avisava Olha só como eu sou antenada nessas coisas Pra onde eu vou viajar? Eu vou pra Minas Nós vamos ver os parentes do meu marido Lá em Uberaba E Patrocínio Nós vamos nas duas cidades E óbvio que eu marquei uma aula de dança Marquei Achei um estúdio de dança lá em Uberaba Aí marquei uma aula de twerk Quero aprender twerk Vou fazer uma aula só Acho que eu não vou aprender tudo, né? Mas vou aprender o básico Eu espero, né? Maridão tá assistindo hoje Ele quer uma live Ele quer uma live especial Como sempre, mandando beijo Um beijão pro seu marido, Cris Um beijão pra ele Que eu sei que ele me ouve, né? Que você ouve meus stories E ele fica ouvindo Por aqui tá rolando um meme De quem não pediu pix no Insta Tá gripando E aqui foi assim mesmo Não acredito, gente É igual aquelas fotos de academia, né? Como é que é? Se não posta, não cresce O negócio é assim Né? E eu desisti da academia, tá? Eu contei pra vocês que eu desisti da academia Ah, não tô pronta pra academia Não tô Vou continuar fazendo meus exercícios em casa mesmo Oi, Grazi Boa tarde Sim, marquei a aula de dança Tô empolgadíssima Empolgadíssima Falei pra Cléo Não fique com ciúmes Porque a aula não tem nada a ver com estileto É uma aula totalmente diferente Eu quero aprender a rebolar igual a Anitta Apenas Entendeu? Então, por isso que eu marquei essa aula Agora é treinar os glúteos É muito difícil, gente Aquele controle unilateral Assim É muito difícil aquilo lá, tá? É muito difícil Se você não tentou, tenta Tenta lá na frente do espelho Sobe direito Baixo direito Sobe esquerdo Baixo esquerdo Sobe, desce Não é pra qualquer um, tá? Não é Eu preciso de uma aula pra saber como faz realmente Tá bom? Porque eu não sou Não consigo Não consigo Ó, se você tá entrando agora Não esquece de curtir Essa live, tá bom? É muito importante pro meu trabalho Não só curtir essa live Vocês que estão ouvindo aí também, tá? Comentem Curtam meus posts Por favor, tá bom? Vocês sabem que eu faço um trabalho de formiguinha aqui Que todo dia eu quero chegar a mais pessoas E eu só vou conseguir isso se vocês me ajudarem Então, ó Conto com a ajuda de vocês, tá bom? A Grazi Vi seu post no Insta sobre essa aula Te mandei um direct pela minha conta comercial Obrigada por responder E que legal que a aula é sobre isso O post que você comentou, Grazi É da ferramenta Distorção Essa daqui é do post da semana passada Que é da ferramenta Misturar, tá bom? Mas sim, eu respondo todo mundo no direct Enquanto eu conseguir, eu vou responder todo mundo, viu? Oi, Cláudio Tudo bem? Cláudio Mandei um direct pra você também, tá? Depois você dá uma olhada lá Boa tarde, Érica Tudo bem? Vai ter live de glúteos unilateral? É, não Não, não vai ter Mas as meninas do Curso de Papelaria pra Casamento Na última live viram a minha dança Que eu mostrei, mas eu fiquei com vergonha Vamos começar a aula Ai, vem cá, pô Vamos começar a aula que eu já tô animada Última aula do ano Tô muito empolgada Quero ensinar pra vocês os trejeitos da ferramenta Misturar Vamos lá Abigail, boa tarde Bem-vinda Aí, nossa tela do Core já tá Eu pedi um arquivo novo Tá bom, gente? Eu pedi um arquivo novo Nós vamos começar do zero Nós não vamos fazer arte nenhuma Nós vamos saber como essa ferramenta funciona Ok? A ferramenta Misturar Misturar é uma ferramenta que faz a mistura De dois objetos, tá? Eles não precisam ser iguais Eles podem ser diferentes Mas ela faz uma gradação Através da réplica destes objetos Mudando a tonalidade entre eles Então a ferramenta Misturar Ela pode também ou não Criar um degradê, tá? Sem dúvida É uma das ferramentas que eu mais uso no CorelDRAW Tá? Ela me dá N opções de efeitos Como vocês puderam ver no post da ferramenta Mistura Que eu tenho certeza que todo mundo aqui viu o post Que todo mundo curtiu Que todo mundo rolou todas as imagens Pra ver tudo que eu conseguia fazer Com a ferramenta Misturar Não é verdade? Então, eu vou fazer um objeto aqui Pode ser uma bola Um círculo Não uma bola Um círculo Vou pintar de laranja Vou tirar o contorno Tá? E aí começam as especificações da ferramenta Primeira coisa Você não consegue misturar um objeto nele mesmo Então você precisa misturar sempre um objeto em outro objeto Ele pode ser um objeto igual Ou ele pode ser um objeto diferente Vamos pegar aqui uma estrela Ó, uma estrela Tá? Então, pra... Opa, errei aqui Que é o preenchimento Pra você ativar a ferramenta Mistura Você precisa ter dois objetos Então você vem na ferramenta Mistura Misturar, tanto faz Clica no primeiro objeto Repara que o seu cursor tá aqui, ó Com o proibidinho Agora Quando você para em cima de algum objeto Ele vira um quadradinho Com uma flechinha E um xizinho O qual eu tô perguntando Janaína, você quer misturar esse objeto com qual objeto? Aí eu vou falar que eu quero misturar com esse Só que não adianta eu ficar fazendo assim com o mouse E não fazer nada Então eu clico, seguro E arrasto um objeto em direção ao outro Ele já ativou a ferramenta Mistura Deixa eu trocar a cor desse aqui pra vocês verem Olha o que aconteceu Tá? Então ele misturou o primeiro círculo com o segundo círculo Através de cinco passos ou steps Porque aqui estava pedindo cinco passos Eu posso aumentar esses passos E ele automaticamente vai degradando a cor Ou eu posso diminuir esses passos De acordo com a minha necessidade Tá bom? De círculo pra círculo Se eu fizer... Deixa eu pintar de outra cor Se eu fizer de círculo para estrela Olha aqui o que ele vai fazer Ele vai distorcer a forma Pra tentar chegar o mais próximo possível De um meio termo entre as duas formas Tá bom? Ok É muito bonito isso na prática Porém aqui a gente não fez nada demais Todo mundo concorda? Então o que você pode fazer com a ferramenta Misturar? Você pode criar bordas de efeito Schalke Você pode dar efeito de relevo em texto Você pode fazer a mistura de determinados contornos Você pode fazer linhas Então por exemplo a gente pega aqui uma linha Faz assim Vem aqui E faz uma linha menor Vamos trocar a cor aqui dessas linhas Vocês viram que eu fiz duas formas aleatórias, né? Vou trocar o contorno aqui com a caneta E vou misturar as duas linhas Ó E aí eu aumento A gradação entre elas Certo? Posso usar isso aqui em determinados Posts, efeitos, artes O que vocês quiserem Ok? Tudo bem Vamos nos ater nessa informação aqui Pra gente começar a ver as peculiaridades Da ferramenta Misturar O que isso quer dizer? Se você quer, por exemplo Fazer uma arte laranja pro azul Mas você não gostou desse tom de azul Você tem que limpar tudo isso aqui Pra mudar a cor Ou você consegue apenas clicar na primeira? Como vocês viram Você consegue clicar na primeira E aí você muda a cor da primeira Se isso aqui estiver bem pertinho Olha que efeito bacana Que o Corel Draw dá Então eu vou colocar ela aqui na frente E vou diminuir Olha que bonito Esse efeito Ah, mas eu tô vendo aqui os passos É só você aumentar a quantidade Se você colocar cinquenta passos Ele vai ficar Parecendo que não tem Que você usou o degradê Tá bom? Sendo que você não usou Então agora vamos supor Que eu quero trocar a cor de trás Que eu não quero trocar a cor da frente Porque a da frente eu consigo selecionar Mas como que eu seleciono a de trás? Super simples Aqui eu ativei a mistura Como que eu sei que eu tô na mistura E não no objeto lá de trás? Primeiro, porque ativou A barra de propriedades Aqui em cima da ferramenta mistura Repara, quando eu clicar nessa Não ativa a quantidade de passos Quando eu clico aqui Ativa a quantidade de passos Então eu estou na ferramenta mistura Se eu for bem ali na beiradinha Com o meu mouse e clicar Não ativou Peguei o laranja Então eu estou selecionando o objeto lá de trás E agora eu vou mudar a cor dele Olha lá Então eu mudei a cor do objeto lá de trás Tá bom? Selecionei a mistura Se eu clicar bem na beiradinha Eu consigo pegar o objeto lá de trás Quando você clica, 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 clica E não consegue Aperta o CTRL E aí você clica na borda Que você vai conseguir pegar o objeto lá de trás Olha lá Tá bom? Isso aqui é muito legal Porque você consegue mudar A posição do seu degradê Você consegue mudar a sua forma Trabalhar com aquele extrusão Que muita gente trabalha Então se de repente você está fazendo uma tag E achou que a borda roxa está muito grande É só você aumentar o seu objeto de dentro Ó Os passos continuam 50 passos Mas você ajeita a borda De acordo com a sua necessidade Tá? Então às vezes você quer pôr Ó Um pontinho de luz Então é muito interessante A ferramenta misturar Fora essa opção de degradê A ferramenta misturar Te permite criar coisas Um pouco mais trabalhadas Por exemplo A ferramenta escalope Tá bom? Como que a gente trabalha Com a ferramenta escalope? Então eu vou deletar isso aqui Vai ficar só esse círculo Eu vou duplicar O meu círculo E vou diminuir Vou colocar ele aqui Tá vendo? Deixa eu deixar só o contorno aqui Pra vocês entenderem Tá aqui o meu círculo Certo? Vou duplicar ele E por que a ferramenta misturar Só funciona com dois objetos Vou refazer a mistura Tá? Mas eu quero que ele circunde Essa forma Então eu vou pegar isso aqui Eu venho aqui ó E peço pra ele me dar um novo caminho Aí ele virou uma flechinha O que que o Corel tá me perguntando? E o que que eu quero que vocês entendam? Todo comando Ele é seguido De um novo comando Então se você pediu pro Corel Fazer alguma coisa E ele não sabe o que fazer Ele vai te perguntar Quando ele pergunta? Quando ele muda o cursor Tá? Então agora é uma flechinha Porque ele tá perguntando assim Janaína Você quer que eu coloque essa mistura Em um novo caminho? Mas qual o caminho? E aí eu vou pegar a minha flechinha E vou clicar no círculo E aí ele fez A volta do meu círculo Ah, mas não ficou como eu queria Aumente os passos Até um grudar no outro Olha ali Tá, mas e esse pedaço aqui? Agora você vai pegar o último objeto E vai trazer ele aqui ó Até o limite Se você passar do limite Ele vai grudar nesse aqui E vai ficar tudo aqui nesse cantinho Tá? Ó lá Então tem um limite Que você pode trazer isso aqui O limite dele é aqui Então agora eu vou pegar esse aqui E fazer o movimento contrário Tá? Separou tudo A gente vai ativar a mistura E aumentar mais quantidade Até ficar exatamente como a gente quer Você só tem que tomar cuidado Com o primeiro e com o último Porque se você deixar assim ó Aqui vai ficar separado Tá? Mas ó Assim ele tá todo junto E agora shift fade down Perdão Ele não vai dar shift fade down Por quê? Exibir aramado Ele tá grudado No círculo que a gente fez Você deixou exatamente como você queria Uma bolinha tá grudando na outra Ai Tá Então agora Ctrl K Pra separar Agora Isso aqui tá num lugar Isso aqui tá em outro Lembrando que quando você dá Ctrl K Na mistura Os dois objetos Os dois primários Vamos dizer assim Eles se soltam da mistura Então você precisa selecionar Todos Como você seleciona todos Com o shift Aperta o shift E clica nos objetos Que você quer selecionar Certo? Agora o que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou soldar Pra que todas as minhas bolinhas Virem um objeto único Então eu selecionei tudo Soldar Olha ali Mas ainda não ficou como eu quero Todo mundo concorda? Porque ficou esse miolo aqui Então agora eu vou pegar tudo Vou jogar pra trás Ó Vou selecionar o objeto roxo Que eu criei Mais o meu círculo E vou soldar de novo E nós temos um escalope Tá bom? Com a ferramenta misturar Posso usar como borda Para uma agenda Para as capas? Pode Pode sim Tá? As aplicações Da ferramenta misturar Elas são infinitas Desde que você saiba O que fazer com ela Tá certo? Ok Criamos um escalope Agora A gente quer criar Um papel digital Então a gente vai criar Um papel digital De estrelinha Vou fazer uma estrela Tá aqui ó Vou pintar de rosinha Nossa eu tô muito rosada Essa semana Tô mesmo Vou trazer a estrela aqui ó E vou misturar Ok? Gostei Vou fazer outra estrelinha Aqui no meio E vou pintar de amarelo ouro Tá aqui Vou trazê-la pra cá Clico, seguro e arrasto O botão direito E Coloco as estrelinhas aqui ó Um passo a menos Certo? Ok Como que eu vou fazer O meu papel digital? Eu posso pegar isso daqui E trazer aqui embaixo Mas antes Eu preciso Quebrar a minha mistura Quebra Agrupa E solda Ctrl K Quebrei Não precisa agrupar Se você soldar Foi mal Vou fazer a mesma coisa No amarelo Ativar a mistura Ctrl K Sem clicar fora Eu tô com os objetos Da mistura E os objetos primários Selecionados Todo mundo concorda? Então eu não faço nada Eu dou Ctrl K E já soldo Aí ele solda todos De uma vez Ok? Vou levar tudo isso aqui Lá pra baixo E vou duplicar Clico, seguro E arrasto O botão direito Do mouse E agora Eu vou repetir a mistura Eu fiz a mistura Na horizontal Agora eu vou fazer A mistura Na vertical Ferramenta mistura Clico no rosa E arrasto Pro outro rosa Coloco a quantidade De estrelas Que eu quero aqui E repito O processo Com o amarelinho E coloco A quantidade Cadê? Cadê? E coloco a quantidade De amarelinhos Que eu quero aqui E tá criado O nosso papel digital Tá? Não precisa ser Com estrela Não precisa ser Com forma pronta Você pode fazer A sua forma Então você vem aqui Faz uma forma Tá aqui O processo Vai ser sempre o mesmo Desde que você Faça isso Com vetores Tá bom? Com bitmap Não dá certo Fiz Ctrl K Solda Trago aqui Pra baixo Vou pintar De outra cor Um verdinho E vou misturar Olha lá Ele já faz Um degradê Com Menos Ou mais Objetos Então dá pra você Criar padrões Facilmente Com a ferramenta Misturar Ok? Ok Deixa eu ver O que mais Que a gente tem Na ferramenta Misturar Que eu quero ensinar Pra vocês Deixa eu abrir A barra de propriedades Dela Pra gente Ver se tem Alguma coisa Aqui Ah tá Esse negócio Da aceleração É bem legal Quando a gente Faz essa questão Do degradê Deixa eu pintar Aqui Deixa eu tirar O contorno De tudo Trazer esse aqui No meio E fechar Aqui A aceleração A aceleração É a velocidade Da gradação Tá Então quando você Seleciona aqui E você vem aqui Ó Opa Cadê Calma que eu nunca lembro Gente Porque eu não uso As coisas aqui Eu tudo Ó A aceleração Do objeto E da cor Quando você faz assim O degradê Se contrai Mais Para um lado Aqui ele tá bem No meio A gradação Padrão Ah mas eu quero Mais verde Ó Tá Então ele muda Diferente A aceleração Do seu degradê Tá bom De verdade Eu quase não uso Isso aqui Por quê Porque eu fico Eu fico mais No mexer A própria bolinha Aqui Tá Mas é legal Mostrar para vocês Esse tipo de opção Tá bom O que mais Aqui são as cores padrões O jeito que ele vira As cores E acho que é só isso Ah não Eu quero mostrar uma coisa Que eu aprendi Que todo mundo sabe Que eu levei anos Para aprender E eu estou muito orgulhosa De mim mesma Por eu ter aprendido Ó Vou escrever um texto aqui Ó Amor Ai como ela está Romântica Brasil Vamos pegar uma fonte Gente eu estou viciada Nessa fonte nova aqui Ó Deixa eu mostrar para vocês Vamos colocar minúsculo Olha o glifo Dessa fonte Ó Ai gente Tá Volta Rosa Amor é rosa Né Duplica Duplica com o mais Do teclado Desloca Para frente E Vermelho A cor da paixão Mistura Vamos colocar aqui 50 passos Olha só Estão vendo O que a gente conseguiu Fazer aqui Neste caso A nossa imagem A nossa imagem Não distorceu Mas Vocês querem ver Como que ela distorce Deixa eu dar um Ctrl K Aqui Pegar essa daqui E olha o que eu vou fazer Vou dar um contorno 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 Interninho Na letra Tá aqui ó Ctrl K Para separar E vou trazer aqui Ok Agora eu vou misturar Se tudo correr bem O Cora vai me obedecer E vai rodar o trem aqui Ó Ai gente Ai peraí Um minuto Que eu vou até tomar uma água Porque ele me obedeceu Deixa eu diminuir os passos Aqui para vocês verem O que que aconteceu Ó Vocês estão vendo a bagunça Que ficou a palavra amor Não fez esse efeito aqui Né Não fez Eu queria que fizesse Aí como que a gente faz A gente Mapeia Os nós Da letra Tá Então agora eu venho aqui ó Na ferramenta mistura Cadê? Cadê? Calma que eu vou achar Calma Calma Aqui ó Mapear nós Então o que que está acontecendo? Primeiro de tudo Aqui tem muito nó Vou arrancar um pouco desses nó aqui Deixa eu dar ESC Seleciona a palavra Clica, segura e arrasta E reduz os nós Ok? Vai dar um trabalho isso aqui Mas nós vamos tentar É mais fácil com uma letra só Igual eu mostrei pra vocês Ó Mapear nós Então eu vou começar a mapear Olha o Cório me perguntando de novo Janaína O que que você quer mapear? Aí eu quero mapear A ponta desse R Com a ponta desse R Ele já mudou Tá vendo? Eu quero mapear Vamos de novo? Eu vou fazer numa letra só Senão nós vamos ficar até amanhã Aqui ó Deixa eu fazer só o A Aqui Aí Deixa eu deletar isso aqui E vou refazer Gente, é bonitinha essa letra, né? Eu gostei Aqui meu contorninho Deixa eu deixar um contorno bem 0,088 Pra ficar a forma Tá? Aí Vamos ver se vai misturar errado Agradece, Cório? Yes Meu Deus Tá muito obediente hoje Alguma coisa vai dar errado Né? Cadê o perrengue Na última live do fim do ano? Ó Seleciona Reduz os nós Já deu uma melhorada Ainda não ficou perfeito Agora nós vamos mapear Então eu vou selecionar aqui Mapear nós Eu quero Esse nó Com esse nó De novo Esse nó Com esse nó Mapear nós Qual que tá dando problema? Aqui Aqui Tá? Então o que que acontece? Você tem que ir achando Deixa eu tirar um pouco Desses nós excedentes aqui Que isso aqui Isso aqui tá dando problema Ó Vamos reduzir um pouquinho mais Esses nós Pra eles não nos darem Tantos problemas Por que que tá Por que que tá dando Esse BO todo? Porque eu fiz um contorno E é isso que eu quero mostrar Pra vocês Tá? O contorno Quando a gente faz Era isso que me afligia Quando a gente faz o contorno O contorno não obedece A gente no Na mistura Tá bom? Então esse aqui Vem com esse aqui Cadê? Esse aqui Com esse aqui Ih, tá faltando um Eu acho que eu vou bem tirar Um pouco desse aqui também Ó Então troquei E vou deletar um pouco Desses nós aqui também Pra gente ver o que que acontece Ó Tá? Então é isso que a gente Tem que ir fazendo A gente tem que ir mapeando Pra gente conseguir ver Onde que tá o erro E corrigir O erro Olha lá Vamos de novo Isso aqui Geralmente é muito mais fácil Quando a gente não Como é que eu vou falar? Quando a gente não aplica A ferramenta contorno Tá? Porém Se você aplicar Você já sabe O que você tem que fazer Que é Remapear Os seus nós Ó Aqui não tem nó Mapear nós Agora dá nós Deixa eu tirar Esse nó daqui Aí 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 Nós vamos vencer Eu escolhi Aqui Vocês viram, né? Que eu quis escolher Uma fonte complicada Aí agora Eu tô me enrolando aqui Peraí Cancelar Mapear nós Deixa eu olhar Aqui o que que tá dando errado Aqui tá tudo certo Ó Cliquei fora Não, 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 não Não, não Não divide não Aí E Deixa eu ver aqui Deixa eu analisar Esse nó Com esse aqui Eu sabia que ia distorcer Esse Com esse Com esse Esse Com esse Aqui não tem, ó É, vamos fazer com outra letra Porque essa aqui Eu preciso de mais tempo Vou fazer com a letra tradicional Ó Vamos fazer com a areal Então deixa eu aplicar Um contorno nela aqui Que eu quero que vocês Entendam bem O que que eu tô falando Aí Com trocar Vamos misturar Viu só? Eu elogiei cedo demais O Corel, né? Ó Tá? Três passos Pra vocês verem O que tá acontecendo Vamos ativar aqui E mapear os nós O que que acontece Nesse mapeamento de nós? Quando você clica aqui O nó que ele tá lendo É o contrário Então você tem que mandar Ele ler o nó certo E aí ele faz assim E você consegue Ter A letra É porque quando você Dá o contorno Você contrai a forma Então ele dá uma dificultada Tá? E ele meio que dá um tilt Assim Então você tem que corrigir Esse mapeamento Entenderam como funciona isso? Deixa eu ver aqui O que que a Cláudia falou Conheci você Quando ensinou Fazer um papel digital De corações Achei o mais fácil Do mundo E eu ficava procurando Papéis prontos Deste dia Fiquei grudada Já na ensina É verdade, Cláudia Essa aula foi muito legal No papel digital Nossa, era muito fácil Aquele papel, né? Muito fácil mesmo Tá? Então, basicamente Eu uso Eu uso a ferramenta Misturar Para aplicar Esse tipo de efeitos Tá bom? Então, se alguém tiver Alguma dúvida Pode perguntar Se não A gente já encerra Nossa aula de hoje Tá bom? Ou alguém quer que eu faça Alguma coisa aqui Com a ferramenta misturar Pode me pedir também Que eu já faça Certo? Ai, peraí Que eu fechei o código Ai, abri o código Ai, essa letra é muito fofa Olha que fofinho Ai, calma Que eu fechei a janela De vocês Ai, pronto Ó, deixa eu dar um Ctrl K aqui Que eu quero dar Um efeito de texto Ctrl C, Ctrl V Preto Transparência Multiplicar Vou colocar um vermelhão Aqui Ai, tá bom vermelhão Shift Air Force O Marcelão Olha como fica bonito Ai, fica tão bonito Né? Certo, então Meu povo Então é isso A aula de hoje Era sobre a ferramenta mistura Eu espero que vocês tenham entendido Espero que vocês coloquem em prática E se eu fizerem Marketing já Tá bom? Eu quero agradecer A presença de vocês Por todo esse ano Aqui comigo Desejar O melhor Ano novo Que 2022 Traga Muitas E muitas Realizações Pra vocês O que eu puder ajudar Contem comigo Tá bom? Eu tô presente Aqui pra vocês Pro que der e vier Vocês sabem disso Tá bom? O meu melhor desejo Do melhor ano Da vida de vocês Até agora Tá? Fiquem bem A gente se vê no Instagram Nos stories Qualquer coisa Eu tô por aqui Muito obrigada Pela companhia de vocês Aqui comigo Tá bom? Até a próxima Beijos Tchau, tchau